Salmo de Davi Olá, meus queridos amigos. Este Salmo de hoje tem um título. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Os eventos referentes a este Salmo estão registrados em 2 Samuel, capítulos 15 a 18. Enquanto seu filho procurava tomar o trono, Davi, em sua oração, expressa sua confiança de que Deus o sustentará e o salvará, mesmo quando muitos pensavam que tudo estava perdido. Ao escrever este Salmo, Davi estava profundamente perturbado, pois seu próprio filho liderava o que parecia ser uma rebelião bem-sucedida contra ele, contra o pai. No verso 1, lemos que muitos de seus amigos e parentes se juntaram às fileiras em favor do adversário e Davi perdeu o apoio do seu povo. No verso 2, a expressão, não há em Deus salvação para ele, mostra que a situação de Davi era tão ruim que muitos sentiam que Deus estava longe dele. Aqueles que disseram isso provavelmente pensavam que Deus não poderia ajudar Davi. Eles provavelmente sentiam que Deus, digamos que não estava disposto a ajudá-lo. Eles olhavam para o pecado passado de Davi e pensavam, ele merece tudo isso de Deus. Não há salvação para ele em Deus. Este verso é verdadeiramente uma ferida dolorosa, a mais amarga de todas as aflições. Já o versículo 3 começa com, Porém, Embora muitos dissessem que não havia ajuda para Davi em Deus, Davi sabia que Deus era seu escudo. Ele estava seguro e podia confiar em Deus, sabendo que Deus havia perdoado o seu pecado anterior. E agora ele estava fazendo a sua vontade. Por isso, ele clamou com toda a confiança. Embora Absalão tenha tomado Jerusalém e forçado Davi a sair da capital, Davi sabia que Absalão não estava entronizado no monte de Deus. No verso 5, Davi usa a seguinte expressão, Eu me deito e durmo e torno a acordar. Como evidência da bênção de Deus. O sono era uma bênção, porque Davi estava sob uma pressão tão intensa e avassaladora, por causa da rebelião de Absalão e do povo, que talvez fosse impossível para ele dormir. Mesmo assim, ele dormiu. Acordar era outra bênção, porque muitos se perguntavam se Davi viveria para haver um novo dia. Por fim, Davi exclama, Levanta-te, Senhor! Certo de que Deus lhe daria a vitória, e não só isso, ele derrotaria o inimigo. Mesmo que tudo desmorone, a salvação pertence ao Senhor, e não é do ser humano, nem pelo ser humano, ou grupo religioso. E Davi não foi egoísta em seu pedido, pois ele pediu ao Senhor a salvação para todo o povo de Deus. Lembre-se, você pode ter paz no meio da tempestade. Amém. Amém.